O puto melhor é com o tempo, se é pra fuder é assim que eu já tô dentro Sou vedento e tô à frente do tempo, não perco tempo com os sem talento Eles só fazem a mesma cena, querem saber quem é o chefe das cópias Eu vi estragar falsa party, se querem que eu pare, bora chama pofia Dedo no cu, queres sucesso, venda pra minha cru, queres dinheiro, peço ao nigga azul Fala comigo, marca aranha, ful diferente, leva diferente Puxa e tu não pita, zana, tu não pita, ju, se estás armado em que é barça com teu grupo Aqui ninguém para, toda hora é movie, tem bub do meu contato Cala cala não é pato, muitos niggas todos patos Muitos rappers todos jados, um gajo pisa e pita Niggas tipo pizza, queres fazer uma pizza, prata, tira quita Inaugurando um novo rap, corta a fita, sou melhor que tu, assim corta a dica Eu sou Betty Vittberg, já não dropo, eu sou better Tá ficando feio, tá ficando feio, eu sou maluco então também me veio Tá ficando feio, tá ficando feio, dedo do meio, pois também me veio Tá ficando feio, tá ficando feio, eu sou maluco então também me veio Tá ficando feio, tá ficando feio, dedo do meio, pois também me veio A lenta e vontade Deixa eu fucking bout that Viemos do Guero pra tomar a praça Tropa não fala, brada me despacha Tá ficando feio, vamos levar dança Vai ficar feio, bora, falta é massa Pega massa e faça, malta não descança Porque a vida é chanta, porque a vida é ingrata Porque a vida ensina lá com a professora Mas depois te para, tipo uma senhora Quanto esses putos só querem que eu pare Mas eu não dou a onda com o DJ Khali Eu vou com bar pra comprar um Ferrari Isso tá feio, não vejo no party Problemas da mami, se o assunto for mal Não existe monami, não existe monami Traga só uma mano, porque tô sem tempo Quero o tempo caro, primeiro dia tô no estúdio Só esta feira tô na mesma Meto fai é tipo népia Puta nega que é fêmea Tenho bradas na quebrada Fica feio, a gente mata Já do Dex, já não brinca Na, 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 na Tá ficando feio, não venha dizer que esse jogo acabou Eu sou maluco, eu sou maluquice Eu sempre tô show Tô bem na fia, tipo viatura, puto lego Já do Dex, o mais terrível, calabro Tá ficando feio Tá ficando feio, tá ficando feio Eu sou maluco, eu tô mesmo feio Tá ficando feio, tá ficando feio Dedo do meio, posta mesmo feio Tá ficando feio, tá ficando feio Eu sou maluco, eu tô mesmo feio Tá ficando feio, tá ficando feio Dedo do meio, posta mesmo feio Legenda por Sônia Ruberti